Bem, graças a Deus. E por aí, espero que esteja bem também, gente. Por aqui estamos na fé, estamos na paz do Senhor Jesus, estamos crendo, né, no amanhã, que o amanhã será uma benção, né, será a vitória. E estamos também pedindo para o dia de hoje, que o dia de hoje seja um dia maravilhoso, um dia de benção. Para mim aqui, gente, é domingo. Para vocês aí, eu acho que é segunda ou terça, né, como vocês sabem, eu gravo vídeo, né, e vou programando, né. Gente, já acordei e falo para vocês que o dia está daquele jeito, que vocês já sabem, que eu sempre falo aqui, muito quente, muito quente, muito quente, muito quente, já vou mostrando para vocês essa montarel de roupa, que eu dobrei roupa no vlog passado, e a pateta, se eu dobrar e guardar, a pateta botou aqui. Aí, resultado, está espalhado. A louça, né, ó, pia limpinha, minha cunhada está aqui hoje, gente, minha cunhada Mara, aí acordou, já lavou louça, a gente acabou de tomar café, estou ouvindo um louvor ali, ó. Irás prover de novo, eu creio sim. Deus vai prover tudo na tua vida, na tua vida, né, esse louvor assim, ó, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, quer dizer, haja o que houver, boca suja, haja o que houver na tua vida, venha o que vier, o Senhor vai prover, o Senhor vai dissipar, essa tempestade vai te dar vitória. Né, já estou aqui lavando roupa, ontem, gente, cheguei do aniversário, foi o aniversário da minha sobrinha, né, gente, Nicole, aí, ó, cheguei de lá, a gente era onze e pouco, botei as roupas tudo na corda, gente, ó. Aí, essas daqui, ó, os bermududinhos das crias, já está molhada, agora estou lavando a roupa de serviço do marido. E é isso, oi! Fala, bom dia, casminhena. Fala, bom dia. É a Arisca, gente? Isso aqui é a Maísa. As gêmeas estão aqui, gente, essa semana. Aí está a Maria, está as gêmeas. Ai, peguei arranjoado na garganta. E eles estão lá embaixo, ela está procurando a Itô aqui, desceu tudo para baixo. Aí quando ela chega assim, gente, a gente já tem que falar. Maísa está aí, por quê, minha filha? Ela já chega... Maria, a Maísa está aí, hein? Entrou aí? Não sei. Gente, a Maísa é a mais bagunceirinha. A Maísa e tem a Manoela. A Manoela é mais calma. E tem a Maria também, minha sobrinha que é bagunceira. Está até com tipóia, gente. Mas essa tipóia que a Maria está... Depois eu vou mostrar para vocês. Ela caiu da cama. A gente dormindo. Até que não foi bagunça dela, não. Ela caiu da cama. Então eu vou botar vocês aqui para mim. Terminar de lavar as roupinhas aqui. É... Mais uma bagunceira, gente. Eu já vou até atrás dela. Ontem ela pegou... Está ali. Ontem ela pegou, gente. Olha lá. Não falei? Olha lá o que ela fez. Mesma coisa de ontem. Ela pegou um pote de creme, passou tudo na cabeça. Ela achou de novo o pote de creme. Ei! Maria, minha filha, com um pote de creme na mão. E esse aqui está novinho. Comprei ontem. O restinho que tinha ontem, ela jogou tudo na cabeça dela, na cabeça da irmã. Ai, meu Deus. Vai acabar entornando. Minha mão está molhada. Ei! Você é demais! Como é que você achou esse creme, Marias? É assim, gente. Ele fica vigiando há 24 horas. E ela... A mãe dela... A mãe dela enteste com alguma coisa, fazendo algumas coisas, cuidando da outra. Ela sobe essa escadona e vem para cá fazer bagunça. A mãe dela é um pote de creme, a mãe dela é um pote de creme, a mãe dela é um pote de creme, com uma coisa, com um pote de creme, tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique. Tic-tac, tic-tac Tick-a-ree-dick-a-ree-duck The bear slept by the clock The clock's the floor He ran out the door Tick-a-ree-dick-a-ree-duck Tick-tock, tick-tock Tick-a-ree-dick-a-ree-duck The bee buzzed round the clock The clock survived She went to a high Tick-a-ree-dick-a-ree-duck Tick-a-ree-dick-a-ree-duck The bee buzzed round the clock The clock's the floor A little slits Tick-a-ree-dick-a-ree-duck 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 Tick tock, tick tock Tick tock, tick tock Hickory tickory dock The mouse ran up the clock The clocks are gone The mouse ran down Hickory tickory dock Tick tock, tick tock Hickory tickory dock The bird looked at the clock The clock's gone too The way she could Então, meninas, adivinha que vai ser o almoço hoje, já deu pra adivinhar? Ai, gente, vou fazer um estrogonofe hoje não tô muito afim de assar frango fazer nada elaborado, não hoje vai um estrogonofezinho arroz batata palha e vai ser isso, aí acabei de picar o frango agora eu vou colocar o frango no vinagre vou deixar um pouco no vinagre pra depois eu começar a fazer o estrogonofe tá bom, gente? vamos que vamos essa comida é muito difícil de fazer vamos que vamos comigo, gente Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já a semana se inicia agora Domingo Esse pote não é pote de hidratação Cadê seu copinho rosa? Não tem não É só lavar minha amiga Vai lavar meu pote Não pode achar um pote E aí Mara Será que a gente acha o goiaba ali? Mas eu acho que Só tem uma ali Mas não tá coisa não Hoje gente Deus sempre provê goiaba pra nós Mas hoje não tem não Porque Tem Mara Uma, duas, três, quatro Tá madura Mara? Que quatro, cinco Mara Você tá vendo? Vamos lá então Menina madura de um dia pro outro Ontem E Heitor e Vitor Hugo E Iago e Vitor Hugo Foram ali Arrancaram pro São Verde Fiquei doido com eles Vamos lá Mara A ver se a gente acha Esse tá E a pote Cadê meu marido? Bora Mara Tem que ir escondido das crianças Estão aqui Bora Mara Bora Mara Fugindo Ali tem muito mar Pra ser Mas é no Mara que tem Goiaba Começou a chorar dentro Dessa criança Mara E nós estamos aqui do outro lado Olha lá a Maria chorando Ah é Marisa ou Manuela Ah Mara é bonita aqui Eu vou abaixar Você pega Gente os meninos Vieram aqui ontem Deus provê mesmo Olha aqui Mara Tem um pequenininho E tem outro ali Lá em cima Tem outro Olha Eu gosto desse De comer com sal Ah eu também Amo Tem mais cola Isso aqui também Delícia É madurinha gente Olha por dentro Às vezes vocês vão Mara não pegando Goiaba verta ou não Não tô bebendo Aqui Mara Aqui tem duas Ó Aqui essa E não tem bicho Tá Mara Parece que não tem Que legal Olha lá em cima Olha a Mara Aleguinha de Mara Olha Essa aqui tá Ou não É só dá pra comer Comer com sal Eu gosto Gente olha Mas a pesquinha Arrancaram ontem Ó Mas quando eu vi Eles arrancando Peguei uma pilha com eles Agora goiaba mesmo Mara é naquele O pé ali na frente de casa Muita goiaba Meu Deus Só que tem muito mato Aqui é mais Aqui é Mara Ó Mãe que tá lá no alto Olha aqui Olha ali Olha a alegria Mara A alegria Do Senhor Mais pra cá Não tem não De lá eu vi Umazinha Pra cá Olha Mara Tem mais Segura aqui Segura Let's take it slow Assim como a Ada Falou aí amiga Como é que Deus provê De cima a gente olhou Mara viu Mas aparentemente Você não vê nada Ali Nosso potinho Cadê Mara Nossa colheita Ai gente Aí ó Mais suco de goiaba Ontem eu falei No aniversário As meninas riram aberto Eu tô até entupida Tanto suco de goiaba Tô tomando suco de goiaba Semana toda Mas é meu suco preferido Vamos Mara É meu suco preferido Gente Ai que dia lindo Já vou bater um suco Né Mara Sim Bater um suquinho E botar no congelador Cadê Mara Nossa Nossa colheita Vai Aquela foto Ai gente Gente eu botei o papel Laminado aqui Olha como é que tá A minha panela Olha Eu acho que ficou Alguma coisa do papel Laminado ali Que tá queimando Mas meu almoço É praticamente pronto Ó viu Nosso almoço Mara Tá praticamente Olha Tudo cansa Tá vendo Pessoa sedentária É assim Já me cansei É Agora mesmo É só fazer o creme Ele mesmo Da Do estrogonofe Né O creme do estrogonofe Vocês Já falei com vocês aqui Mas tem meninas novas chegando Vou mostrar vocês Como é o meu creme Tá Mara O frango já tá pronto Agora eu coloco Creme de leite Milho verde Gente O meu é diferente Tá bom O frango já tá pronto Já tá sequinho O que que eu vou fazer Eu vou bater Não Primeiro eu vou bater o suco Depois eu vou mostrar você O creme que eu faço Tá gente Eu faço um Gente Eu não gosto do creme Eu não gosto do Tô olhando Tô olhando aqui Gente Em breve a gente vai ter cajá É cajá do vizinho também Do outro vizinho Mas gente Está carregada Aí vocês falam assim Mário Eu fico vendo esse cajá Minha boca Antes de De vontade de comer Gente É a casa do vizinho Ó É a casa do lado de lá Tá vendo Mas É Esse ano Tá caindo bastante Pro lado de cá Tá vendo É só a gente pegar Antes da galinha Porque as galinhas Pegam antes Sogra fica vigiando Porque as galinhas Logo comem E gente É isso Eu vou fazer o suco Olha o rosto Penta suado Vou fazer o suco E aí depois Eu vou fazer o creme Pra mostrar pra vocês Eu não gosto do creme de leite Só com leite É Creme de leite Eu não gosto do estrogonofe Só com creme de leite Humilha A gente usa o que Mário Faz um creme Você aprendeu com quem? E eu aprendi com Eu aprendi com sogra Né Claudiceia Minha sogra E eu não sei fazer mais Gente Sem É uma delícia É muito bom Depois eu vou fazer Pra mostrar pra vocês Mas antes Vou esterilizar aqui Vou lavar Vou picar Cortar Pra ver se não tem bicho Porque não tem bicho Mas é bom a gente ver Não pode confiar E vou fazer um suco Bem gostoso Pra gente almoçar Tem refrigerante também Na geladeira Mas eu vou fazer um suco também É um mocinho de dormir Vamos que vamos Gente Queria fazer uma salada Só que marido Foi pra igreja Esqueceu a carteira E eu gente Vou confessar Que eu estou com preguiça De ir lá naquele supermercado Comprar alface Estou com preguiça Ai ai Que eu estou com preguiça E eu estou com preguiça E eu estou com preguiça De ir lá naquele supermercado E eu estou com preguiça 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 Tchau, tchau Então meninas, aqui no liquidificador eu coloquei milho e creme de leite, tá bom? Então eu vou fazer um creme, né, pra jogar ali no estrogonoce Eu gosto de colocar também, gente, ó, um pouquinho de alho, tá? Aí aqui eu tenho o meu alho moído, né? Ó, isso aqui é só alho Pastinha de alho que eu faço Aí eu gosto de colocar também Pra dar aquele gostinho Agora eu vou bater Então, Mara, você sempre mostra, então, gente Tô mostrando pras meninas novas que chegou, né? Eu sempre falo, gente, às vezes tem meninas novas, casadas, pouco tempo Ah, mas não sabe fazer um estrogonoce Gente, não tô assim não fazer um estrogonoce Tô mostrando pra vocês o jeito que eu faço, né? Ah, o cremezinho que eu coloco pra ficar pro estrogonoce Tá? Deixa eu bater aqui Então, meninas, meu estrogonoce O frango já tá cozido, né? Eu venho aqui, gente, agora e boto o creme Tá bom? Se você... Ah, Mara, eu gosto dele mais vermelhinho Ah, eu gosto dele com ketchup, mostarda Eu não uso, tá, gente? Nem ketchup, nem mostarda Mas eu acho que a maioria das pessoas usa ketchup, mostarda Eu uso páprica Eu uso todo temperinho Tomate, cebola Que não coloquei porque não tem Ó, aparentemente, gente Na cama ele tá branquinho Mas já tá amarelinho, tá bom? Mas posso colocar daqui a pouco também Dependendo da cor Porque eu gosto dele também amarelinho Dependendo da cor eu coloco um pouquinho de páprica também Defumada Tá, gente? Então é isso Vamos esperar engrossar Daqui a pouco ele vai engrossar E vai virar aquele cremezinho Pronto, gente Tá pronto o estrogonofe Coloquei azeitona aqui também Cebola eu tenho, gente Coloquei, mas não tem tomate Olha Fica assim, gente Fica grossinho, tá vendo? Grossinho o creme Ah, Mara, eu queria mais grosso Queria mais caldo Vocês colocam mais um pouquinho de água E adicionam um pouquinho de maisena Tá? Que vai ficar grossinho Mas eu prefiro assim Porque à medida que você bota o trigo Boa, mas a Anai vai perdendo o gostinho mesmo do frango Ó, gente Falei com vocês Ó, fica bem amarelinho Essas coisinhas escurinhas aqui, ó Cadê? Fabei de que apareceu E agora? Aqui, ó É alfavaca Tá, gente? Essas coisinhas assim, ó Não é isso pretinho É alfavaca E é isso, gente Tá pronto o nosso almozinho Agora eu vou esperar o marido chegar O arroz também tá aqui, ó Prontinho Vim nessa panela maior aqui, ó Aí botei esse prato aqui em cima Que eu não tenho a tampa dela, não É irmã da igreja que me deu ela E tá pronto o nosso almoço Vou esperar o marido chegar agora Agora é o marido Pergunto Cadê seu marido? Domingo Tá na igreja, gente Tá limpando a igreja Tá? A gente limpa a igreja É... Terça pro culto de quarta É... Quinta pro culto de sexta E domingo A gente limpa domingo mesmo Pro culto da noite, né? Inclusive hoje É... Quarta-feira Pra vocês Acho que esse vídeo vai segunda Na quarta É dia da mulher Então hoje, domingo A gente vai fazer um culto especial Pras mulheres, né? Vai ter todo mundo Os homens não tá lá Mas a gente vai... Durante o culto, né? Vai falar um pouco lá Pras mulheres, né? Conscientizar, né? Sobre algumas coisas E... Falar, né, gente? Sofrimento que algumas mulheres passam Também as alegrias, né? Vai ser um culto assim E quem vai dirigir vai ser eu E... Novidade, gente Que eu nem... Parei um pouco Pra me estudar um pouco Sabe, gente? Preciso, né? Quando você tá dirigindo o culto Que é dirigir, Mara? Gente, eu vou dar as oportunidades, né? Vamos ouvir a irmã Maria Vamos ouvir a irmã... A irmão João Vamos ouvir a irmã... A irmã Marta Entendeu? Essa é a oportunidade Mas durante essa oportunidade A gente tem que falar um pouco aí Sobre as mulheres E eu vou parar agora um pouquinho Pra estudar aqui no celular mesmo Eu vou no Google Vou estudar algumas coisinhas E é isso Daqui a pouco a gente volta Com o nosso vlog normal Oi! Abriu? Deixa eu ver Então, meninas Tá pronta, ó Coloquei nesse pote de vidro O arroz Abaixemos um pouquinho Aqui botei a batata E aqui, gente Deixei a panela mesmo Pra estroga não montar Fiz o suco Tem um refrigerantezinho E agora a gente vai almoço Eu vou ver se mora ou não Mora o quê? Ele quer tomar banho de meia Botar uma sacola no pé Ai, meu Deus do céu Não vê se não Ai, vamos almoçar Gente, vocês não vão ver a Maria aqui Porque ela foi pra igreja, tá? Dá a mão Bom dia, boa tarde, menina Boa tarde, menina Tudo bem com vocês? É, aí ela foi Ela foi arrumar a igreja Decorar a igreja Né, Maroc? Vamos almoçar, Maroc? Maroc tá cheio de fome Faltou uma saladinha aqui Mas a Tiago falou Se vocês pegarem a bicicleta E ir lá comprar Eu falei, tá vendo, Maroc? Tá tarde já Vamos almoçar Em nome de Jesus, né, Maroc? Saladas prontas Isso Vamos almoçar E aí, Maroc tá cheio de fome 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 E aí, Marocat E aí, Marocat